O simpósio, ele é um momento de promoção de troca sobre grandes desafios relacionados à cadeia do cacau em sistemas agroflorestais, onde a gente faz o esforço de colocar junto produtores, produtoras, agricultores, as pessoas que estão envolvidas na indústria do cacau para discutir, dialogar com a academia sobre pontos que são importantes. Então, esse simpósio, ele é um que a gente escolheu dar um foco mais para a questão do que que indica que a cadeia do cacau no estado do Pará é sustentável. O cacau, nessa região, nesse território do Pará, ele tem um destaque especial porque tem um volume de produção muito importante e mais importante ainda são as áreas que ainda tem, que pode se expandir essa produção num formato que possa se levar em consideração a questão social, a questão ambiental e a questão econômica. E com isso a gente veio para buscar conhecimento e aproveitando essa oportunidade, trazer o nome de todos os cooperados, eu quero aqui falar o nome de todos os cooperados da Copé Azul, do município de Pacajá, e com isso adquirir conhecimento e levar informações para todos os cooperados e produtores ali do município de Pacajá. É atrativo, digamos assim. Isso é uma inovação, né, nesse novo modelo. Com isso, fazendo com que a gente venha contribuir para reflorestamentos das áreas que são drogadadas e, de certa forma, fazendo parte da sustentabilidade do nosso país, do nosso estado e do nosso município. Então, o que um evento como esse consegue nos lembrar? Que existem formas de produzir que são melhores e mais adaptadas ao contexto que a gente vive. E os sistemas agroflorestais com cacaueiros são esse exemplo e esse sistema. E por quê? Porque eles nos permitem uma produção de qualidade a longo prazo, eles nos permitem uma produção diversificada. Então, além do cacau, eu consigo ter renda e alimento a partir das outras culturas que são focadas dentro desse sistema agroflorestal. Esse boom todo se dá principalmente pelo déficit de amêndoas, né, no mercado internacional e nacional, o que está fazendo com que os preços subam bastante. Então, virou uma commodity onde os ganhos são bastante expressivos. Então, isso chama muita gente, mas a gente quer sempre colocar o produtor, lembrá-lo, né, que o cacau, como commodity, o preço flutua. Então, ele tem sempre que pensar no amanhã, né, o produtor, ele precisa reinvestir, ele precisa também ter seus momentos, né, de família, de lazer, de melhoria da sua casa, né, dos filhos, das escolas e tudo mais, mas ele precisa também pensar no futuro. Então, vamos lá. Então, vamos lá.